Querido padre Marcelo, párroco e reitor do santuário, padre Emílio Júnior e padre Diácono Bruno, ainda não padre, viu? Mas daqui a pouco, né? Novembro será ordenado, padre. Que alegria! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado! Queridos irmãos, queridas irmãs, que alegria poder estar aqui hoje nesta festa. Estava olhando, padre, a combinação aqui de Nossa Senhora com os dois apóstolos. Lembrando o cenáculo, né? Que Maria é rainha dos apóstolos também, né? Então, uma bela combinação. Mas hoje queremos falar um pouco destes dois apóstolos. Eu sempre digo o seguinte. Se eu tivesse um técnico de uma seleção, Estes dois seriam os primeiros a serem descartados. Dois traidores, velho. Um renegou, o outro matava. Vocês escolheriam estes dois se vocês tivessem técnicos de uma seleção? Nem eu. Mas aí a gente se pergunta, qual que é a lógica de Deus? De encontrar dois imperfeitos, como estes dois caras aqui, desculpe falar assim, mas só para recuperar depois, viu? Escolhe duas pessoas tão imperfeitas, Tão frágeis, se nós olharmos, Pedro era sempre aquele que queria estar à frente de todos. Mandar todos. Mandar sobre todos. Quando estava lá no morro da transfiguração, Ah, ele dava jeito em tudo. Não se preocupe que eu procuro agora três tendas. Uma para você, uma para Elias, uma para Moisés. Ele mandava em tudo. Ele mandava até em Jesus. Quando no fim, estamos já nos últimos capítulos do Evangelho de Lucas, No fim disse a Jesus, quando Jesus falou, Olha que alguém de vocês vai me trair. Aí Pedro levantou. Quem? Eu darei a minha vida por ti. E Jesus já baixou as asas dele. Darás a minha vida por mim? A tua vida por mim? O galo não terminará de cantar e você já terá me traído três vezes. E ainda no finalzinho da vida de Jesus, Jesus chamou a atenção a Pedro. Ele era muito orgulhoso. Ele queria, ele era o chefe dos pescadores com certeza. Então queria dar jeito em tudo. Até no próprio mestre. Mas Jesus o fez sentir um pouquinho mais humilde. Simão, Simão. Satanás pediu a permissão para peneirar-vos. Olha lá. Pedro também era frágil. Pedro também teria sido peneirado por Satanás antes de trair Jesus. Mas, disse Jesus para Pedro. Esta para mim é a frase que me toca muito o coração. Mas, eu rezarei por você. Para que a tua fé não esmoreça. Eu rezarei por você. Então, não é você que vai me salvar. Sou eu que vou te salvar. Seja bem claro. Rezarei por você. Para que a tua fé não esmoreça. Eu, uma vez convertido. Portanto, também Pedro tem que se converter. Uma vez convertido. Confirma os teus irmãos. E este é o trabalho do Papa. Confirmar os irmãos na fé. Mas, olha só. Uma vez convertido. Porque não é só ele, mas todos nós. E ele em particular. Porque o primeiro dos apóstolos. Precisa se converter. Precisa entender que quem vai nos salvar. É Jesus Cristo. Quando lá no Horto das Oliveiras. Diante daqueles que foram pegar Jesus com Judas. O que que Pedro fez? Desembainou a espada. Cortou a orelha de um coitado. E Jesus falou. Ó. Acaba com esta espada. Embainha esta espada. Não seja violento. Porque não é com a violência. Que nós vamos resolver os problemas. Hoje podemos dizer. Não é com a guerra que se resolve nos problemas. É com o diálogo. Sempre fala o Papa. Claro, num outro contexto. Mas isso para dizer. Que Pedro estava pronto para tudo. Para dar jeito em tudo. E Jesus. Humilha. Mas no fim. Quando se encontra com Pedro. Saindo do Sinédrio. Encontra Pedro lá com João. O rosto dele. Os olhos deles cruzam. Com os olhos de Pedro. Pedro. Se derreteu em lágrimas. Chorou. O evangelista João diz. Chorou amargamente. Então. Pedro é verdade. Tinha todos os seus defeitos. Mas no fim. Ele entendeu. Através destas lágrimas. Que ele tinha errado tudo com Jesus. Ele pensava ainda. Que era ele que tinha que mandar em Jesus. Derreteu-se em lágrimas. Nem vamos falar de Paulo. Porque Paulo também. Era o outro. Que. Fez muito alto goz. Podemos dizer assim. Antes da sua conversão. Paulo realmente. Perseguiu a igreja. Mas depois reconheceu outro. Está vendo? Problema. Dos dois apóstolos. Não é que os dois eram frágeis. Que os dois eram pecadores. Miseráveis. Não. Eles reconheceram o próprio nada. Reconheceram o próprio pecado. Reconheceram as próprias traições. Mas tiveram a coragem. De acreditar na misericórdia. Estas lágrimas. Amargas. Que correram. Do rosto de Pedro. São significativas. Porque disseram. Eu perdi tempo. Eu não te conheci. Agora que. Entendo. Que tudo aquilo que você fez para mim. Era para me amar. Era o amor que você. Tinha para comigo. E eu não reconheci. Eu pensava que era eu que tinha que te amar. Não você que podia me amar. Agora. Paulo. Teve um momento forte da vida dele. Que foi o momento da conversão. Também ele. Estava indo. A Damasco. Para matar mais cristãos. Que é um mandato. Para acabar com muitos cristãos. Imagina. A coluna da igreja. Que matava os cristãos. Então. Esta palavra. Vem ao nosso encontro. Para nos ajudar a entender. Que todos nós. Podemos fazer. Um caminho de santidade. Todos nós podemos chegar. Onde eles chegaram. Logicamente. Estas duas figuras da igreja. São duas colunas. Poderosas. Mas. Nós também. Com os nossos defeitos. Com os nossos pecados. Com as nossas misérias. Porque diz Santo Agostinho. Se este e estas. Conseguiram chegar a santidade. Porque eu não posso. E Agostinho. Outro. Que por 30 anos. Jogou bola fora. Jogou a vida fora. Numa vida de vassa. Depois de 30 anos. Então. Estas duas figuras. Nos lembram. Que. Como escutamos. No evangelho de hoje. Que a igreja. Está nas mãos. De Cristo. Nenhum poder. Do inferno. Poderá. Acabar. Com a igreja. As portas do inferno. Não prevalecerão. Sobre ela. Então. Nós temos esta garantia. E quando alguém nos pergunta. Ah. Mas a minha igreja está aqui. A misericórdia. Vocês respondam. A estas perguntas. Que muitas vezes. Vem de pessoas. De outras denominações. Por favor. Quando nasceu a sua igreja. Ah. No 1900. Ah. Com este fundador. Ah. Com aquele outro fundador. Bom. Vocês digam. Por favor. Perdoe-me. A minha igreja. Tem dois mil anos. E ninguém conseguiu. Afundá-la. A minha igreja. Ainda continua. Me dá um ânimo. Tão grande. Quando eu celebro. Os sacramentos. Nas várias igrejas. Da nossa diocese. Que vejo. Um monte. De crismandos. Isto é. Que estão recebendo. O Espírito Santo. Acumou dois mil anos atrás. E alguém. Pensa. Que a igreja. Esteja se acabando. Mas onde? Onde está se acabando? Vocês. O que vocês acham? A igreja. Está se acabando. Ou está crescendo? Ainda bem. Que tem uma visão otimista. Graças a Deus. E apesar de tudo. Viu. Podemos dizer assim. Apesar de tudo. A igreja. Está crescendo. Tem novos cristãos. Que estão chegando. Tem muitas pessoas. Que estão se convertendo. Basta olhar aqui. Neste santuário. Quanta gente. Que vem aqui. E vem aqui. Justamente dizendo. Depois de muitos anos. Eu me converti. E assim por diante. Esta é a visão otimista. Que o evangelho de hoje. Quer nos devolver. Mas. Eu gostaria. De acrescentar. Um pedacinho. Que não tem no evangelho de hoje. Mas é a continuação. Do evangelho. Que nós escutamos hoje. Porque a uma certa altura. Pedro levou uma surra de Jesus. Depois de ter reconhecido. Que ele era. O Messias. O enviado. Jesus começou a falar da vida dele. Que teria sido crucificado. Que teria morrido. E teria também ressuscitado. E o Pedro. O grande Pedro. Chamou ele de um lado. Diz. Jesus. Nunca te aconteça isso. Você não fala disso. Porque senão. Você vai perder todo este povo aqui. Porque acreditam que você seja. Aquele que vai conquistar. Que vai triunfar. E você vai dizer que vai ser crucificado. Imagina. Quem é que vai atrás de você. Da agora em diante. Ninguém mais vai atrás de você. Pedro levou uma surra. Jesus chamou Pedro de Satanás. 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 Você é Satanás. Porque você não pensa como Deus. Mas você pensa como o mundo. Eu gostaria de parar aqui um minutinho. E aproveitar daquilo que nós ouvimos esta semana. Sobre a liberação das drogas. O Papa se pronunciou. O Papa que é Pedro. O Papa que é Pedro. Dá para ver que mudou. O Pedro de dois mil anos atrás. Pensava como o mundo. O Pedro de hoje. O Papa de hoje. Teve a coragem. De chamar de assassinos. Os traficantes de droga. Hoje de manhã. Eu ordenei dois sacerdotes. De uma fraternidade. Se chama. Fraternidade. São João Paulo II. Que nasceu da nossa diocese. Quinze anos atrás. Além de tantos outros trabalhos. Que eles realizam. Na nossa diocese. E fora também. Tem um trabalho interessante. Eles tem uma fazendinha. Aqui em Parelheiros. Estão cuidando dos dependentes químicos. De alcoólatras. Drogados. E assim por diante. Eu gostaria. Porque esta é uma. Na nossa diocese. Pelo menos tem quatro. Ou cinco. Comunidades terapêuticas. Que trabalham. Justamente. Para tirar estes jovens. Da droga. Ou do álcool. Eu gostaria de saber. Quem. Faz estas leis. Lá dos semideuses. Que estão fazendo estas leis. Para todo mundo obedecer. Se por ventura. Um dia. Tivessem escutado. Os pais. Daqueles jovens. Que estão se recuperando. Da droga. Um dia. Pelo menos. Eu tive esta oportunidade. Quando era padre. Acompanhava uma família. Cujo filho. Justamente. Era dependente químico. Os pais. Estavam desesperados. Chegavam em casa. Um dia. Sumiu o fogão. Não tinha mais o fogão. Ué. Quem que sumiu com o fogão? Outro dia. Chegava em casa. Não tinha mais o micro onda. Ué. Cadê o micro onda? Acabou com tudo aquilo. Que os dois velhinhos. Tinham dentro de casa. Por aquela maldita droga. Porque quando um drogado. Eu sou psicólogo. Posso falar isso. Quando o drogado. Está em abstinência. Ele faz qualquer coisa. Para ir atrás. Desta droga. Então. Não precisa. Muita inteligência. Para entender. Que todo o trabalho. Que os nossos religiosos. E quantas. Pessoas. Trabalham. Católicos. E aqui vem a coisa boa. E até. Não católicos. Que tem. Estas comunidades. Terapêuticas. Terapêuticas. Que estão trabalhando. Justamente. Para. Ajudar. Estas pessoas. Que foram envolvidas. Não por causa delas. Por causa do mundo. E da sociedade. Que temos aí. Infelizmente. Mas. Se os grandes governantes. Chefes. Mandachuva. Se dessem conta. Das terríveis. Situações. Que passam. Certas famílias. Talvez. Teriam. Decidido. Diferentemente. Mas como. Usando a palavra de Jesus. Hoje. Se pensa. Como o mundo. E não se pensa. Como Deus. Nós temos. Os resultados. Que tem aí. Na sociedade. Então. Gostaria de apelar. A consciência. De todos. Vamos colaborar. Com estas realidades. Com estas situações. Vamos colaborar. E pedir. A Deus. Que converta o coração. Mais endurecidos. Daqueles. Que tem como lei. O dinheiro. E o poder. Esqueceram. Que existe. O poder de Deus. Amém.